E... Olha vocês, vão para onde? Falta outro gajo, gajo não esquece. Foda-se, começaram... Começaram meio o vídeo, foda-se. Tá um lá à direita, matei. Tá um à esquerda, um à esquerda já. Tá atrás disso, dubidão. Tá atrás disso, dubidão. Tá um lá à direita já. Mata, 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 mata. Bora apanhar bomba, apanhar bomba. Tá dois carros. Dois carros lá à esquerda. Foda-se, tô com quatro. Sem balas, tô sem balas. Tô sem balas. Bora apanhar bomba, apanhar bomba, apanhar bomba. Apanhar bomba. Ok, tá bom. GG. Pois, mas já apanhei ali uma... Cobram uma galil. Cobrem galil, se vamos para o B. Só aumentar o volume... O que vocês quiserem. Bora lá, B. Não tem em bloco. Entra a disparar, ó boss. Entra a disparar, tá este bem no vento, ó. Caga na smoke. Bora, 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 bora. Vejam condutas. Não, bora. Não tem em bloco. Foda. Foda a 100. Eu pensava que vocês estavam a andar a spot. Foda. 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 Estava tudo cercado Não faz mal Então mas me perdemos de forma estúpida Calma Faço um split, 2 para o A, 1 E e 2 B Vai eu também Vamos vamos Vou tentar suportar aqui algum no B Tentar matar um no B Os gajos agora já tem armas Cuidado com o push no meio No meio eles não vão puxar Tamo a smoke É aquele que esta nas portas que avança Eu vou me juntar com o roxo Avança Está um no neve Está um no meio Está um no meio Está um no meio Este cara está indo entrar Está um no meio Vamos, vamos, vamos Esquerda, esquerda Calma Está um no meio Estão 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 e faça um eco ea faça um eco mais uma bora lá a gente não tem dinheiro para ter calma e tem calma 250 vou tentar outra vez picar aqui no b eu digo que as mesas sempre somou que esquece a mesguer ainda ver o meio o que tenta ganhar as condutas quando acham dar um bloco em cima o gays quando estou vindo de gastar açude avançar ventos 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 condutas condutas, condutas, condutas eu disse, eu disse, condutas perai já veram estes estes os gays vão dar beca pao almeida vai vai condutas tenta ganhar condutas as 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 está lá em cima da W tem calma o meu encaradelo é merda porra cá porra cá porra cá não tenho linha para a W vou apanhar a W eu preciso de boost eu preciso de boost eu preciso de boost eu preciso de boost ainda é boost vai ser solidário com a causa dele eu preciso de boost já foi não eu não vejo ninguém ganha o A ganha o A ganha o A está valando vai do carro vai do carro agora os últimos dois são do B está lá eu pensava que o azul estava a ver não avances muito não avances vocês tem bom para o plantado está à esquerda esperem por ele esperem por ele vocês tem bom para o plantado e tem que me dar O que já acabou? Drop aí a adagual link, para o teu lado esquerdo, esquerdo? Para trás se é o rasgo É nada em drop Boost again Estou todo fudido, vamos ver se o gajo cai outra vez Fuderam-me Estão no meio, é diferente aqui mano Deve ser mostrado o canto da arma Deve ser mostrado o canto da arma Não é apelha dura? As duas estão lá Fui para armadas aí Não tenho tempo, não tenho flash É Não É É o que é isso? Ah, vai lá Ah, vai lá Ah, vai lá Coréia Ok Ah, ok Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Boost Boost Eu disse boost caraças Ah, ah Já não consigo matar o gajo que está no meio Preciso de um gajo aqui Smoke Aí a smoke caiu mal Estão no bs Não acho que has jogado o fundo Estava a tentar ver se conseguia Conseguia matar o gajo nas caixas lá do fundo Vamos nas caixas do fundo As caixas lá do fundo As caixas lá do fundo As caixas lá do fundo Não conseguiste O gajo estava a faca Não percebi Não, estava com a faca na mão Não, estava com a faca na mão Ah, ok Outra vez boost Precisa A CC Não, não consigo ver nada Eu estou a puxar Cuidado com as costas Vou furando Vou furando Vou furando Não, não consigo verộ Não consigo ver Não consigo ver E eu... Olha... Entrei... 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 Fogo... Olha, joga tudo... Eu vou dar a capa... Vamos lá ver se faz alguma coisa de jeito... Já? Estou contigo... Este deve estar lá em cima aposto... Não, não está em cima... Está em cima... Um em baixo... Um em cima e outro em baixo... Tens um em cima agora... Mete-se uma capa acima... Vejam condutas... Condutas 1... Condutas 1... Faz ninja... Fica na smoke... Calma... Ele está na smoke... O teu companheiro está na smoke... A esquerda... Está CT... Um em cima... Um em cima e outro... Um em cima e outro... Ah... Rasgamos... Bomba agora Já foi Bora, bora Bem Até merece os palminhos Mas eu não aborrece Dá o boss Dá o boss Eu vou tentar picar meio Meter o smoke Mutei a smoke Não Não, por que eu já ganhei condutas Eu estou a puxar Olha, vem o b Vem o b Vem o b Apenas a bomba e vem o b Ah não, acho que está droga Para aí, boss Anda, estou vindo Deve estar aí à esquerda Está onde? Não Não, vou te obrigar a comprar Cara Tens a ir mais pessoal com dinheiro Para Adalu Aline por exemplo Tens Aline Aline, cobre aí Adalu para o gajo Sem menos cobrar Adalu para o gajo Ele está ataca Olha, vê Vem aqui a capa O que eu estava a dizer Vem Vem Normal CZ Normal CZ Assim, monta este habitor Ou estou a puxar, meu Apanha a bomba, anda Anda Corre, mete a faca no cu Mata a faca no cu, anda Mata a faca no cu Mata a faca no cu Impeza 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 Onde é que tu estás? Está aí, drop Está aí, drop Já drop aí, já drop aí Vamos ver Vou tentar picar Fica atrás Aquele que tem a bomba Aline fica atrás Tens a bomba Está aqui à esquerda o gajo Ah Está aí à frente Está aí à frente o gajo Aline Recua, tens a bomba Recua, tens a bomba Aline, recua que tens a bomba Aline, recua que tens a bomba E estás a 50 Vai ter que um loss para o B Eles já deram um backup Sim, mas Tentem ganhar o B Porque ele está a 52 Vai para as condutas Ah Apanhar a bomba Ou chitulho Ah, esquece A bomba está a drop no armazém Não 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 é dar as voltas Ah Não? Bem Bem O último deve estar com a bomba Bem 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 meu puto Vire-se assim agora para o teu pai dizer Oh pai, obrigado Ah Ah tá Ok, matei um no B Não veio para B Eu vou fazer fake Eu vou fazer fake Vou fazer fake Faço o mito para o A Faço o mito para o A Ora vocês tem de ser rápidos Rápido? Não pode parar Rápido? Não pode parar, bora Ficam a ver as costas Um de vocês fica a ver as costas Olha aí Entra 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 Tá acertado? O que é só que é matado? Ah não Ah, vamos. Não está aí que o gajo, mas não está. Não está. Não sei, mas foi estranho, então o gajo estava na base até e foi para o B. Mas foi para o B. Diz, 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 mano. Oh, meu. Não, 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 não. 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 Espera aí, boss. Eu vou picar o gajo. Bem. Bem, puto. Xito ele. Xito ele. Não fazes outra. Estou a brincar contigo, mano. Fui. Eu vou smoker, aqui o balcete. Entrei. Ajuda, está na smoker. Bem. Bem. O gajo está ali em cima. O gajo está ali em cima. Matei. Mete a bomba. O gajo está ali em cima. O gajo está ali em cima. O gajo está ali em cima. Ah, ali novos. Espera lá em cima agora. Não. Foi o R. Gamo. Bem. Não. Está no argentino. Está ali em cima lá. O gajo está ali em cima em cima. Estão no BS Faz sozinho boss Estão no BS, atrás das caixas essas aí Já sabes onde é que ele está Não faz mal Não faz mal Dig my bitch Dig my bitch Bom, eu vou para o B Eu vou B Oh boss vai para o A, só jogar A Então eu vou para o A Eu vou para o A Não é para ficar equilibrado porque eles não sabem jogar Cof cof Fica um no A e dois A e dois B Fica no B Azul No meio, no meio Joga no meio Eu depois já troco contigo com o Tiberado Vai B, azul vai B Calma 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 Vai ganhar o BS Não, não, não está no jogo ganhado Então, vai, vai Calma você Calma 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 Nananã... P90... Uma Triggan aqui. Vamos lá Onde é que ia já para onde é que ia já Olha falta um gajo no meio Quem que está ali Demoras tanto tempo, olha Bomba drop nasceu onde? Tudo bem? Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Oh, oh yeah Arrasga-me, toma oferece-te isso Eu vou para o meio agora Vai para lá Oh E agora vem os caras interromper as gravações Yeah Yeah Não sei mas estou raivoso Veja que esse tipo foi abaixo Olha bem É bem É bem É bem não é? Vai para lá, alguém vai para lá Será que eu quero sair? Será que eu quero sair? Será que eu quero sair? Arrasga-me, então Não podes sair do teu spot Fui eu Onde é que ele está? Está lá ao fundo? Eu acho que estava aqui um gajo na porta Eu acho que estava aqui um gajo na porta Eu acho que estava aqui um gajo na porta Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, alguém Fica aí, fica aí Fica aí, alguém Fica aí, alguém É você É você É você É você Olha, hum Dá-me Alguém tem um drop? Não Dá um Deixa eu dar Deixa eu dar Deixa eu dar Já comprei Vai para o meio Arrasga-me A última ta Fica aqui no lag comigo Falta um All In Estás já a querer ser o ultimo lugar? Obrigado mano Estão a recuar? Já ganharam o B E aí, Brick Que regue? E aí, Reggaeton Reggaeton Agora vai morrer com um headshot na cara, que eu juro Olha, olha, olha 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 Num 4K assim Hum Bora Não sei Alguém está aí a brincar, alguém está aí a brincar com o seu aparelho Não Ah 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 Não, 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 não Nós estamos a puxar, estamos a controlar o mapa E que lag, mano, estou atacando as breaks Não vamos nada Não te respeites, não te respeites O aniversário Para a próxima pode ser tudo GG Então, já está acabando Fui Comprei